Mais de 50k, hoje nós tem pra gastar As felina quando encosta já pede pra namorar O coração em off, blindado, petrificado A roleta tá bancando o sonho do favelar Uma aliança de ouro, nove alianças de prata Nós tá raô, né bigode, empurrando nessas gata Sem compromisso, sem carinho A tropa do chavoso te leva ao paraíso Coração de bandoleiro, não tem dona, não Não tem dona, não Vem ver Nós é cria, maluquerida, escondeção Dá as condições pra elas, bebê Coração de bandoleiro, não tem dona, não Não tem dona, não Vem ver Nós é cria, maluquerida, escondeção Dá as condições pra elas, bebê Dá as condições pra elas, bebê Dá as condições pra elas, bebê Jovinha assanhada, o Lukaku fez pra tu Na onda do skunk vai mexendo esse bumbum Coração de bandoleiro, bate, bate e não erra Elas quando vê, já vem jogando a tcheca As malvada convocada, na house dos bandido Tá impressionada, não se iluda com sorriso Se quiser algo sério, volta o ano que vem Porque enquanto isso, tô envolvido com as neném Aqui só tem cretina, aqui só tem as chuca Em cima dos maloca, elas pula, pula, pula Aqui só tem cretina, ao clarão da lua Que isso, malvadinha, cuidado se não machuca Coração de bandoleiro, não tem dona, não Não tem dona, não Vem ver Nós é cria, maluquerida, escondeção Dá as condições pra elas, bebê Coração de bandoleiro, não tem dona, não Não tem dona, não Vem ver Nós é cria, maluquerida, escondeção Me dá as condições pra elas, bebê 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 Tchau, tchau.